Bom, eu queria falar bom dia, não estou no Instagram, falta de costume, gente, fechar, ficar na música do pessoal aqui na rua, tá demais. Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, seguinte, hoje é ano novo, entendeu? Dia 31, eu não sei que horas é agora, mas deve ser umas 5 horas. E aí, eu fiz tanta coisa hoje, porque tudo que eu não fiz a semana inteira procrastinando, eu falei, vou fazer hoje, não vou deixar nada pro ano que vem, muito produtivo e nananã. Inclusive, gente, perdi uma unha, né? Bem nananã. Fiz toda bonitinha aqui pro nananã, perdi uma. Tô toda recatando um band-aid, nem que achar um lugar pra comprar band-aid, pra piutar no dedo, fingir que eu machuquei, porque não dá pra ficar assim, não. Mas, enfim, vim fazer um se arrumar comigo pra vocês, que eu sei que vocês estão com saudade, eu estou com saudade de gravar pro canal, gravar pra vocês. Tem muito tempo que eu não gravo, os dias que eu tô liberando é tudo vídeo antigo, que eu tô liberando aos poucos. E é isso, gente. Então, vamos se arrumar pra um novo, entendeu? Estou numa dúvida cruel se lavo o cabelo ou não lavo, porque ele tá bem oleoso. Tipo assim, eu lavei ontem e ontem. Só que meu cabelo é muito oleoso, então ele tá muito oleoso. Não sei se eu lavo hoje, não sei se eu deixo pra lavar no que vem. Ai, gente, queria muito que tivesse uma enquete aqui ao vivo, sem me ajudar. Até lá o descido, juro, porque eu não faço ideia. E aí, tô 24 horas na manhã, tô fedida já, fedorenta. Então, eu vou tomar meu banho, vou comer e aí a gente começa aqui a se arrumar, tá? É isso. Ai, quero muito ver a roupa de vocês, tô no novo também, tá? Então, faz o seguinte, quando você postar foto, no novo, você pode me marcar. Porque aí eu vou ver a foto, vou curtir e comentar lá no Instagram. Então, me segue no Instagram. E é isso, gente. É isso. Gente, vamos lá. Eu programei na minha cabeça que eu ia conseguir chegar na minha mãe 8 horas pra ficar com ela um tempo e tal, fazer, né, a linha. Só, o que que acontece? Não consegui, não deu tempo. E aí, agora são 9h30, nem pronta, nem arrumada, nem perto disso eu tô, entendeu? Marfim, eu olho do pé. Dá pra ver? Linda, tá linda. Tem uma francesinha que tava precisando. Aí, agora, gente, eu vou correr pra me arrumar. Queria muito fazer uma maquiagem elaborada, porque eu nunca faço, entendeu? Mas, também, não sei se eu estou no pique, não sei se vai dar tempo. Vou tentar fazer uma coisa bem básica, que eu vi minhas amigas blogueiras tudo ensinando umas maquiagens bafônicas no Instagram. Mas, pelo visto, gente, nada colabora, ao meu favor, pra eu ser focada na maquiagem, né? Pra eu ser blogueira de maquiagem. Então, vamos lá. Começar preenchendo a minha sobrancelha. E, gente, eu vou tentar fazer uma coisa bem rápida, porque eu tô atrasada pra não enrolar vocês também, que eu sei que ninguém tá mais com paciência de assistir coisa grande no YouTube, entendeu? Gente, inclusive, vai lá no meu Instagram, que eu posto reels quase todo dia. Engraçado, maneiro, pra você mandar pras amigas. Tô com a coluna doendo, menina, que eu fiquei até agora baixando a minha agenda. Rechei a agenda de mês de novembro e dezembro, que ainda tava aberta. Aí, abri a de janeiro, depois que eu fiz. Aí, botei meta que eu quero fazer ano que vem. E é isso. Eu vou ser bem bonitinha com as minhas metas, tipo assim, bem... Tipo, eu, talvez, eu compre um carro. Mas não é uma coisa que eu quero comprar um carro, entendeu? Então, eu não botei, entendeu? Se acontecer, aconteceu. Quero botar silicone, mas não é que eu quero botar silicone. É só se acontecer, aconteceu. Aí, também não botei, entendeu? Botei só o que eu quero de verdade. Tá, bate agora. Gente, ó, terminei a sobrancelha. Aí, agora, o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Que é o rímel incolor, pra sobrancelha não sair do lugar. Quer ver se a gente faz a sobrancelha e fica os penteiros tudo pra baixo, né? Vou pra cima. Mas isso aqui não deixa. Morte com aí pra vocês. Gente, agora eu vou passar corretivo e começar a minha pele. Ah, também não quero fazer nada demais. Ai, tá vendo? Eu não sei. Gente, toda vez que eu falo assim, não, vou fazer uma maquiagem legal agora. Vou botar, tipo, uns brilhos na cara, um negócio, um côncavo. Aí, do nada, eu desanimo, gente. Porque eu não sei fazer maquiagem. Aí, eu fico com preguiça. Ah, mas eu queria tanto fazer uma gracinha no meu olho esse ano. Vou tentar, vai. Mas tem que ser rápido também, né? Senão, chegou lá já é ano que vem. Passar uma basinha, né? Uma basinha. Molhar as pontas e já volto. Vou passar a base, mas vou passar ela bem levinha. Entendeu? Porque eu não quero muita coisa. Porque eu sou uma pessoa muito básica. Entendeu? E é isso. Gente, agora, ó, que eu já espalhei mais ou menos com a minha cara. Eu vim dando batidinha com a esponja. Que é pra poder fazer o quê? Na verdade, nem eu sei. Mentira, eu sei sim. É pra tirar a marcação. Entendeu? Parece que tira o produto todo. Mas é isso, gente. Tô linda. Obviamente que não, né? Vou passar um pozinho. Bem nananãnã. Pra poder selar todas essas massas corridas que eu passei na minha cara. Agora é a tinta amarela que eu tô pintando a cara. Dá um desânimo quando eu vejo que eu não tenho talento, não tenho conteúdo. Ó, as coisas que eu faço. Se a blogueira faz isso, não faz. Entendeu? Gente, aí agora é a hora que eu choro. Porque eu realmente não sei o que fazer. Entendeu? Pra você ver, é como eu sou blogueira. Olha as gavetas da minha pitadeira. Ah, Mariela, é só fechar. Não é só fechar não, meu amor. Porque, ó, não sai do lugar. Essa aqui quebrou. Aí fui tentar melhorar. Quebrei essa. Não sei qual. Gente, eu juro por Deus que eu sou organizada com as minhas coisas. Mas elas quebraram. Muito vagabel. Olha isso aqui. Simplesmente quebrou. Aí daqui saiu do lugar. Gente, eu não sei o que fazer. Como é que pega o maquiagem agora, se não abre? Gente, vamos lá. Eu só tenho um único pincel pra fazer essa maquiagem. Pra você ver como eu sou blogueira de make. É que a Vi Morena que tava fazendo, entendeu? Aí eu vou tentar imitar ela. Mas, no fundo, no fundo, eu sei que vai ficar uma bosta. Porque eu não sei fazer nada. Vou pegar esse marronzinho. E eu tento lecionar ainda, gente. Eu juro por Deus que eu não sei o que eu tô fazendo. Aí eu deposito. Eu vou falar igual ela. Pra ver se eu vou me inspirando e lembrando o que eu tô fazendo na minha vida. Porque aí tem que dar uma esfumada no côncao. Aqui em cima. Acho que ela começou com o marrom escuro, tá? E eu tô aqui cagando a maquiagem já. Era tudo certo. Segundo a mão de dedo. 2021, ó. Ano de mudanças. Eumaquiadora.com.br Aí eu vou fazer aqui também desse lado. Era melhor fazer um olho só, né? Porque aí se ficar ruim, depois eu conserto. Mas vamos lá nos dois logo. Tá, joguei o marrom. Por que esse meu olho é maior que esse? Também não queria saber essas coisas. Nítidamente se meu olho é maior que esse, gente. Como é que fica? Tá vendo? Não dá. Porque aí bota o marrom no olho e destaca. Esse defeito. Minha mãe, que deve ter feito lá na rapidez, na pressa. Porque a pressa é negra na perfeição, né? Eu falo pra vocês. Aí fica uma coisa assim. Agora a gente vai pegar o mais escuro. Gente, eu não sei o que eu tô fazendo. Tanto eu vou ensinar pra vocês uma coisa que eu não sei fazer. Vai. Vai. Qual é mais escuro que esse aqui, gente? Tem nem marrom nessa paleta. Eu vou fingir que isso aqui é marrom. Mas tá com muita cara de marrom, não. Ai, gente. Tô com medo. Eu tenho medo de coisa muito forte. Muito bruta. Eu sou toda delicadinha. Pra dizer o contrário. Nossa. Ela faz maquiagem dela. Ah, não pode dar confiança que eu já tô mexendo. Maquiadora. Ai, gente. Tô cansado. Eu acho que Deus não dá essa cobra, sabia? E se desce. Ah, se desce. Nossa. Tô linda. Gente, amei. Mas vai combinar com a minha roupa? Se não combinar, não combinou. E é isso, entendeu? Mas igual a da Vi Morena não tá, não. Isso eu garanto pra vocês. Mas vamos lá, gente. Aí, o que que eu faço? Na verdade, que nem eu sei. Agora. Eu tava no assunto que eu entrei nele, mas esqueci que ia falar, sabia? Eu entrei no assunto e esqueci do que que eu tava falando, que eu sei que eu tô cortar o assunto. Agora, gente, eu vou pegar... Eu queria um branquinho. Eu tenho 99 paletas. Eu acho que nenhuma tem um branquinho. Tinha um branquinho. Só pra eu falar e te falar. Um branquinho não é não, mas... Ah, e agora eu faço aqui pra deixar um clarinho. Gente, esse branco não adiantou nada. Olha lá. Nem é branco. Nem faz nada. Nossa, nem suja o pincel. Eu odiei. Próximo. Achou da paleta. Gente, eu pego uma paleta pior que a outra. Ah, essa paleta é tão bonita. Pena que eu não sei me maquiar. Olha aqui. Mas ficou bonita nela. Gente, esses brancos... Não fede nem cheira, das paletas. Noa, desce daí! Vambora! Se manca, bofe! Vai! Olha lá. Vou tacar um brilhinho aqui. Você nem se precisava desse brilhinho. Acho que não. Aí agora eu vou pegar uma cola de glitter, porque eu tenho que colar com alguma coisa. E eu sei que eu tenho uma cola de glitter aqui, só não sei aonde. Vou te fazer uma leve bagunça. Achei. Gente, eu juro por Deus que eu vou voltar. A primeira coisa que eu vou fazer no que vem é arrumar as penteadeiras, porque não dá pra ficar assim, não. Vou passar aqui o celular de olho, te falar. Tem que passar pouquinho ou muito? E agora? Diz aí, ó. Dá uma batida, né? Ficar mais no sentamento. Gente, vamos pro pigmento. Pegar o corrimento. Pegar o... Isso é muito idiota. Pegar o pigmento. Nossa, na moral, deixa eu te falar. Tá igual a minha cara. Olha isso aqui, gente. Eu tava chorando no meio do vídeo, falando sério. Dois demaquilantes depois. Bu, mudei tudo. Acabei a maquiagem, gente. Só vai ser paciência. Tirei aquela maquiagem que eu achei horrorosa no final. Aí essa daqui, tá menos pior. O que eu fiz? Marquei o côncavo, passei um brilhinho. Nada de glitter, nada de não sei o que preto, que eu não sei fazer. Fica uma merda no final, gente. Tava um destino horrível. Aí agora, porque eu gosto de coisa clara. Eu sou de pessoa, eu gosto de uma coisa clean. Entendeu? E é isso, gente. Lá pra vocês, que são 10h30. Meu Deus do céu. Minha mãe tá sozinha, bichinha lá. Meu namorado não foi pra lá. Minha amiga não foi pra lá. Porque tão me esperando e eu aqui atrasando. Gente, eu não sei que roupa eu vou. Eu tenho três opções de roupa. Mas ainda não sei qual roupa eu vou usar. Bom dia. Bom dia pra quem, Márcio? Hoje não é um dia bom, não. Detalhe, das três opções que eu tenho, duas são vestidos. Eu até agora não achei o bandete pra botar no dedo. Duas são vestidos. Então, o que eu faço? Porque eu vou passar sem calcinha. Porque pra quem não sabe, a Ninda falou ano passado que foi a melhor novidade dela, foi sem calcinha, não é retrasado. Aí ano passado eu falei, que virado do ano sem calcinha. Passei sem calcinha, foi o melhor ano da minha vida, foi 2020. Se você não viu ainda, vai ver minha retrospectiva lá no Instagram que tá no destaque. Que ficou muito legal. E agora eu faço o que? Passei sem calcinha de novo. Só que aí tá todo mundo falando que esse ano vai reger o chum. Que não sei o que, que até gente que tiver ligação vem engravidar. E eu tô com medo. Porque falam também que passar sem calcinha é achar uma gravidez. Mas eu acho que na verdade, tudo tá na nossa mente, na nossa cabeça, entendeu? Eu acho que é pra ficar rica, prosperidade. Que é pra fazer o melhor ano da sua vida, é o sem calcinha. Então, vou manter minha fé. Porque ano passado falaram a mesma coisa. Passei sem calcinha. Não engravidei com o melhor ano da minha vida. Então, dou um beijo, vou passar sem calcinha. De vestido e de saia. E a outra opção é calça, gente. Vou botar na cama aí, sem medida eu escolher. Olha, gente. Eu tenho essa opção aqui. Tenho essa opção. E tenho essa opção. E eu não consigo escolher. Aí eu vou tentar botar no Instagram. Vou botar só um por enquete, né? Uma hora depois. Tcharam! Esse foi o resultado. Foca na make da garota. E tão, e tão, e tão, e tão, e tão brotando as coisas. Olha, e dá as coisas. Gente, graças a Deus eu tirei aquela make cast que tava horrorosa. E o look desse dia é esse aqui, gente. Porque o longo. Não vai ter como eu ir porque eu vou de moto. E aí pode agarrar a coisa longa, entendeu? No motor vai dar uma merda. Outra coisa também. O outro era mais curto que isso. E como eu quero virar, diz que tem calcinha. Não vai dar muito certo, entendeu? Então é isso, gente. Vamos lá que eu vou mostrar o look. Eu gosto que o espelho nem tá sujo, entendeu? Pouca coisa. Gente, foi assim, entendeu? Esse lookinho com esse tênis, nananã. Bem top model, tá? Simplesinha. Mas, Gata, eu espero. Então é isso, gente. Terminar por aqui que eu já tô mega atrasada. Se inscreve no canal, me segue lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me falem se vocês querem mais, porque eu quero fazer mais, entendeu? E é isso. Beijão, feliz ano novo pra todo mundo. Muita prosperidade pra todo mundo. Muita felicidade. Não fiquem parados. Coloquem metas. Não é porque o ano passado foi ruim. Que esse ano vai ser. Coloquem metas. E vamos alcançá-la todas. Beijos e amo vocês. Obrigada por tudo. Um, 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 um.